No cenário exuberante A banda de samba, famoso compositor Mais tarde, em todos os brasileiros tornou-se Um luxuoso feijão No museu de belas artes Existem suas obras de valor Joias raras são relíquias Vidas pelas que o artista pintou Joias raras são relíquias Vidas pelas que o artista pintou Olha a bolada samba e o malandro a ginga Em todo o estado da alegria Vamos ao povo lentar Olha a bolada samba e o malandro a ginga Em todo o estado da alegria Vamos ao povo lentar No cenário exuberante O amor se dá, apresenta com prazer Este belo carnaval Prazer dos prazeres É um tema original E quanta saudade, quanta saudade Do inesquecível Heitor Intimista da pesada com seu cavaquinho E na moda samba Amor se o compositor Mais tarde Em todos os brasileiros tornou-se Um luxuoso feijão No museu de belas artes Existem suas obras de valor Joias raras são relíquias Vidas pelas que o artista pintou Vidas pelas que o artista pintou Joias raras são relíquias Vidas pelas que o artista pintou Olha a bolada samba e o malandro a ginga Em todo o estado da alegria Vamos ao povo lentar Olha a bolada samba e o malandro a ginga Em todo o estado da alegria Vamos ao povo lentar Tchau